Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre o uso da USDT, o Dólar Tether, que é uma criptomoeda pareada no dólar, que está sendo muito usada pelos lojistas da 25 de março. Por quê? Porque é mais fácil mandar dinheiro para o exterior com ela. É lógico, a receita diz que é remessa ilegal de dólar e coisa e tal, e os doleiros estão usando e não sei o que é lá. E aí fala que tem a ver com contrabando, tráfico de drogas e não sei o que é lá, grupos terroristas e coisa e tal. Não, olha só, o fato de alguém usar alguma coisa não torna aquela coisa ilegal, o pessoal da receita. Se tem terrorista usando isso, você tem que investigar o terrorista, prender o terrorista, não atrapalhar quem está usando de forma legítima. O pessoal da 25 de março está só comprando mercadoria, não está fazendo nada de errado. Enfim, mas isso aqui mostra um conceito muito legal de criptomoedas e do libertarianismo como um todo, que eu falo para as pessoas, é por aí que a gente vai chegar no Ancapistão. Não preciso convencer ninguém a virar Ancap, não vou ficar convencendo você. Não, vira Ancap aí, esse Ancap é legal. Não vou ficar fazendo isso não, meu amigo, eu não faço isso aqui, vocês sabem. Eu mostro os conceitos. O ponto que eu digo é esse. Todo mundo procurando melhorar a sua situação, procurando fazer o que é melhor para si, acaba virando Ancap. É por isso que a gente está caminhando para um universo anarcocapitalista. E a gente precisa se preparar para isso. É preciso saber qual é a lógica, qual é a filosofia por trás disso, porque a gente está caminhando inexoravelmente nesse sentido. Então vamos entender como é que, de repente, a maior parte dos usuários de criptomoedas no Brasil não são Ancap, não querem investir em nada, não estão nem aí para a criptomoeda, não estão nem aí para a ética libertária, e, no entanto, estão usando isso justamente para um objetivo libertário, contornar o Estado. Essa notícia foi sugerida por Maximiano Golden Slott e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A Receita Federal está dizendo que existe remessa ilegal de dólar com criptos na 25 de março. E aí eles sempre fazem isso. Quando falam de criptomoedas, falam não porque é usado por grupos terroristas e contrabando e tráfico de drogas e coisa e tal. Mas olha só, eu vou falar um negócio para vocês. O dólar, o dólar mesmo, a moeda, dólar americano, é muito mais usada por traficantes e contrabandistas e grupos terroristas do que criptomoedas. Então não tem essa não. O real também é usado por traficantes. Ou você acha que o traficante não usa real? Você subiu o morro aqui, você compra droga com real, porra. Então assim, o fato de uma pessoa do mal usar essa moeda não quer dizer que a moeda seja do mal. Não é isso. Isso não funciona assim, né? A moeda está aí para ser usada. Pessoas do mal usam? Pois é, o governo devia investigar essas pessoas do mal e botar essas pessoas do mal na cadeia. Não criticar a moeda. Não impedir que pessoas do bem ou pessoas honestas usem a moeda para fazer comércio. O pessoal da 25 de março está simplesmente usando essas moedas para comprar, fazer compras e vendas aí no exterior com menos burocracia. Porque este é o outro problema, né? O governo estava acostumado com uma época linda, idílica e maravilhosa em que você mandar dinheiro daqui do Brasil para o exterior requeria que você passasse pelo Banco Central e fizesse um cadastro, explicasse para que você está mandando dinheiro e não sei o que lá. E o pessoal conseguia dessa forma impedir que você mandasse dólares para o exterior ou trouxesse dólares para cá. Enfim, eles podiam fazer esse tipo de controle, né? O que está acontecendo com as criptomoedas agora? Esse controle ficou impossível, porque qual que é a questão aqui? O cara compra o dólar tether aqui no Brasil, né? Está aqui a criptomoeda, quando ela passa, ela vai pela internet criptografada, não tem como saber de onde é que foi para onde é que foi. É tudo endereço na internet, então ele manda essa criptomoeda para onde quer que seja no mundo e lá do outro lado a pessoa converte lá para dólar ou para a moeda que for lá. Então, assim, ficou impossível para o governo fazer esse controle de remessas ilegais. Não existe mais isso. O governo tem que se acostumar, tem que se planejar, tem que se preparar para um mundo em que ele não vai ter mais isso. Esquece, não consegue mais impedir que as pessoas mandem dinheiro para o exterior. Aí, ao contrário, o que o governo deveria fazer? Ele deveria facilitar os outros mecanismos. Ele deveria falar, não, olha só, agora eu vou deixar você mandar o quanto você quiser. Por quê? Porque eu não consigo controlar mesmo. Se eu proibir, você vai usar criptomoedas. Então, deixa eu liberar tudo, que daí você usa, pelo menos eu fico sabendo o que está passando, o que está andando, como é que está acontecendo a coisa, né? Na verdade, é essa. No final das contas, é isso que está acontecendo. Enfim, os doleiros lá da 25 de março estão usando isso. Isso é outra coisa, esse nome de doleiro, né? É aquele negócio. O doleiro, ele não é um cara que faz alguma coisa errada. Ele está simplesmente convertendo o real em dólar ou vice-versa e, eventualmente, levando isso para o exterior. Mas, em princípio, isso não é errado, né? É lógico, muitas vezes, esse dólar está sendo transportado para um motivo errado. Mas, é o que eu falo, você não pode criticar todo mundo que usa doleiro porque algumas pessoas usam doleiro para coisas erradas. Não faz sentido isso. E as pessoas certas? As pessoas estão usando a coisa do jeito certo. Qual o problema, né? Enfim, é a mesma situação aqui. Ah, não, porque esses dinheiros, esses ativos digitais, tem contrabando, tráfico de drogas, grupos terroristas. Tudo isso tem com real, tem com dólar, tem com todas as moedas também, né? Enfim, aí ele fala aqui que isso mostra como é que o Brasil atinge 2 milhões de investimento em cripto. E aí já é uma coisa aqui questionável. Porque é o que eu falo para vocês. Criptomoeda é moeda, não é investimento. Assim, em tese, você pode investir numa moeda? Pode. Você pode comprar aquela moeda. Se você acha que a moeda vai subir, ela subiu, você ganhou dinheiro, né? Se caiu de preço, você perdeu dinheiro. Então, nesse sentido, você pode investir em moeda. Aqui no Brasil, na época da hiperinflação, muita gente investia em dólar. Por quê? Porque o dólar muda de valor? Não, porque o real caía, na época era cruzeiro, caía de valor tão rápido que se você botasse em dólar, você ganhava dinheiro, né? Então, era uma maneira de você se proteger da inflação aqui no Brasil. Então, assim, dá para investir em moeda. Não estou dizendo que não dê, não. Mas é diferente de você investir numa empresa. Quando você investe numa empresa, você espera que aquela empresa cresça, que o produto ou serviço que ela vende se torne melhor, né? Então, por exemplo, você investiu na Apple, né? Comprou ações da Apple. Isso é investimento legítimo. Por quê? Porque você espera que a Apple lance novos produtos, faça muito sucesso e coisa e tal. E se isso acontecer, a ação da Apple vai subir. E você ganhou dinheiro. Muito justo. Agora, a moeda não. A moeda não gera valor por si, né? Agora, é aquilo que eu falo. Embora a moeda não seja um investimento, ela tem a utilidade dela. A utilidade do Bitcoin, das criptomoedas, do Tether, de qualquer outra coisa assim, é justamente você poder transmitir essa moeda de forma totalmente livre, independente, coisa e tal, sem nada, sem nenhuma barreira estatal nisso daqui, né? E olha só, o que ele está dizendo aqui é que 2 milhões, ou seja, 87% do volume é em dólar tether e que é usado, que eles já estão chamando aqui de moeda da 25 de março. Olha só, uma criptomoeda está sendo chamada de moeda da 25 de março. Isso mostra, esse pessoal da 25 de março, eles não são libertários, anarcocapitalistas. Eles não querem destruir o Estado, vamos baixar o Estado e coisa... Não, lógico que não. Eles estão ali com um problema claro, um problema óbvio, que eu quero comprar uma mercadoria lá fora, a Receita Federal enche o meu saco para eu mandar dinheiro lá para fora, então eu vou comprar a criptomoeda, vou mandar a criptomoeda e resolvido o problema. Repara, é isso que vai fazer as criptomoedas serem adotadas e com isso você ter cada vez mais o país de uma forma libertária, a sociedade de uma forma libertária. As pessoas vão naturalmente buscando o que é melhor para elas, o que é melhor para elas é justamente fugir dessa regulamentação insana que o Estado tem. No final das contas, eles conseguem isso justamente com as criptomoedas. Outras atitudes libertárias também, o caminho é esse, o caminho é claro. A gente está vendo aí, a cada momento, as pessoas usarem mais o cancelamento na internet do que entrar na justiça contra alguém, está cada vez mais sendo usado uma série de mecanismos, que são mecanismos libertários para resolver problemas que antes eram resolvidos pelo Estado. O Estado simplesmente não consegue acompanhar esse volume de gente querendo coisas que o Estado não pode oferecer mais. A segurança que o Estado deu, o Estado foi importante em determinado momento da história humana. Durante determinado momento, antes de você ter a informação descentralizada e distribuída que você tem agora, e você ter essa rede em que todo mundo fala com todo mundo e coisa e tal, antes disso, a maneira de você ter segurança numa transação é que o banco que você está fazendo naquela transação era um banco controlado pelo Estado, então ele dava uma série de segurança ali. Você não ia estar fazendo negócio com um Joãozinho na esquina ali, você estava fazendo negócio com um banco registrado pelo Estado, verificado e regulamentado e coisa e tal. Só que isso acabou hoje. Isso não é a melhor maneira de você ter esse tipo de coisa. A melhor maneira é justamente você ter a abertura completa e fazer todo o feedback pelo próprio meio digital, que é como tem acontecido com as criptomoedas. É impressionante realmente como isso está ajudando na difusão do dólar tether. E é só uma questão de tempo. Até o pessoal da 25 de março mesmo perceber que dólar tether é uma merda, porque o dólar perde valor de tempos em tempos. O bitcoin ganha valor de tempo em tempo. Então, assim, se você pegar no longo prazo, é lógico, no curto prazo sobe, desce, tem os ciclos dele lá, mas se você olhar o longo prazo do bitcoin, ele sempre tende a apreciar de valor. Então, na verdade, o bitcoin é uma moeda muito melhor do que o tether. Depois que o pessoal já estiver acostumado a usar o dólar tether ali, é muito fácil para eles migrar para o bitcoin. Agora, imagina a seguinte situação. O cara compra a mercadoria lá fora usando o dólar tether, ele traz a mercadoria aqui para o Brasil e vende, e pode até vender na loja dele com criptomoedas. Não tem nada que impeça de você comprar coisa com dólar tether. É igual quando você compra com bitcoin, tem aqueles QR Code, aquela mesma coisa. É igualzinho o Pix. É o que eu falei para vocês. A grande vantagem do Pix foi que ensinou as pessoas a usar criptomoedas. Hoje em dia, todo mundo sabe como é que usa criptomoedas. É igual você faz um Pix. Você aponta o QR Code, clica ali e pronto, faz o pagamento. Então, eu não duvido nada que justamente por isso daí, por aí que a coisa vai caminhando no sentido da hiperbitcoinização, aquele mundo que a gente vê no futuro, em que todo mundo vai estar usando o bitcoin para tudo. E aí, como é que o governo vai cobrar imposto, essas coisas? Pois é, você paga imposto se você quiser, senão o governo não pode fazer nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.